O seu com a camisa do Flamengo, né? No final de semana você já tinha feito um grande jogo. Hoje essa oportunidade como titular num jogo decisivo. Queria que você falasse um pouco da importância desse jogo pra você hoje. Você que chegou voando aqui no Flamengo, acabou se lesionando, perdeu um pouco de espaço e agora voltou com tudo. Fico feliz pelo jogo. Acho que não só meu, né? Mas também do Léo Pereira. É um jogo difícil, onde a gente sabia que o Atlético Paranense já usava muito bem os laterais para jogar a bola na área, né? Tinha o Pablo como referência. Então, fico feliz pelo momento também, pelo momento vivido individualmente. Eu acho que é fruto de um trabalho muito bem feito, é próprio Dorival com o sistema defensivo. Ficou um tempo parado e é um tempo que eu usei para refletir bastante, mas são coisas passadas já. Então, eu procurei me dedicar ao máximo nesse tempo para que quando eu voltasse, eu voltasse em alto nível. E eu vou ser sempre isso, simples e objetivo e sempre procurando ajudar o Flamengo. O Flamengo está acima de todos. Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho como a organização do time ajuda até um jogador que não está jogando nessa equipe entrar e ir tão bem também. E, mais uma vez, o sistema defensivo funcionou bem. O time não sofreu um gol no Atlético, na Arena? Muito difícil, né? A gente sabe, é um time difícil. É difícil. Equipes virem aqui e não sofrer gols, né? Quanto aos estudiantes, eles jogaram com uma linha de quatro e se atiraram mais. Hoje, numa linha de cinco novamente, com três volantes. Mas, enfim, acho que você reflexa o trabalho do Orival, tem que destacar o trabalho dele. É um cara que trata todos do mesmo jeito, tem a mesma postura de trabalhar com todos. Então, por isso que o time não sofre tanto. Entrou eu e o Vidal hoje, que não é vinha jogando. E, porra, o que o Vidal fez hoje aqui é... A experiência do chileno é absurda. Juntamente eu, muita gente se falava, ah, é uma dupla que não jogou ainda. Vai com uma dupla que é Léo Pereira e Fabrício, que nunca jogaram junto. Mas, e disso, é os treinamentos, é o trabalho. O mesmo trabalho que tem com o Davi Luiz, com o Léo Pereira, tem comigo, tem com o Pablo. Então, por isso que, quando a gente entra assim, a gente não sente o jogo, porque está todo mundo ajudando, todo mundo contribuindo. O que também marcou bastante essa partida foi a forma como o Atlético trabalhou em cima do Flamengo, né? Foram muitas faltas, muitas faltas, inclusive, que acabaram passando um pouco do ponto. Eu queria que você, como um defensor, um zagueiro, pudesse falar. Porque o time realmente, o Atlético, veio com uma postura um pouco diferente, até mesmo do primeiro jogo, né? Uma postura um pouco mais, até passando desse ponto das faltas, né? Não, isso aí, antes do jogo, o Dorival conversou com a gente. Os caras iam catimbar, né? Iam tentar tirar a gente do sério, mas a gente tem uma equipe bastante experiente e sabe que a gente não pode se revidar em lance nenhum. O vídeo que a gente demorou, três, quatro faltas para tomar um cartão amarelo eles. Então, acho que a gente, a partir do momento que a gente teve o controle, que a gente começou a rodar a bola, tocava curto e fazia uma bola longa, acho que a gente foi encontrando os espaços. Acho que a gente teve até outras oportunidades para fazer outros gols. Mas, assim, as coisas acontecem no tempo de Deus. Então, a gente ficou bastante feliz pelo Pedro também, é um moleque que vem se dedicando no dia a dia, vem se trabalhando. E, pô, o gol que ele fez, ele fez um gol igualzinho no treino. Talvez a gente venha falar as coisas, as pessoas acham que as coisas acontecem por um acaso. Hoje mesmo, na nossa pré-eleção, o Dorival passou o gol que ele fez, um gol idêntico de bicicleta do mesmo jeito. Então, as coisas vêm acontecendo com muito trabalho, não é nada por acaso, tem que destacar muito o trabalho do Dorival com o que ele vem fazendo com o nosso elenco. Valeu, Fabrício. Obrigada. Fabrício, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que vocês veem esse trabalho do Dorival? Ele evita falar em time titular e time reserva, ele tem duas equipes. E para vocês, jogadores, como é que é essa situação de ter uma equipe, tanto no Brasileirão, outra equipe nas Copas? Cara, a gente está todo mundo tendo oportunidade. Quando ele chegou, ele pregou isso, que não tinha time titular nem reserva, que todos iam participar nesses momentos. Então, a gente fica feliz, eu acho que não tem... Acho que todo mundo quer jogar e todo mundo está jogando. Eu joguei hoje, domingo eu posso estar fora, depois posso estar dentro. Enfim, é o que ele pede, que a gente mantenha a corda esticada a todo instante para que quando pintar a oportunidade, a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Foi assim hoje com o Mico e o Vidal, a gente tivemos aí essa oportunidade de jogar uma eliminatória. Então, a gente fica feliz pela oportunidade e é dar sequência no trabalho. Acabou, rapaziada. Obrigado. Obrigado.